Crianças, hora do almoço. Ah, que bom, hora do almoço. Vou chegar primeiro, vovó. Eu não sou seu avô. E eu já estou indo, hein. Tudo bem, agora eu vou. Naquela noite... Quem colocou essas escadas? Crianças, hora do jantar. Ah, que bom, hora do jantar. Oi, vovó. Eu não sou seu avô.